Olá, queridos amigos, no capítulo de hoje vemos que Paulo está fazendo uma nova viagem, mas para seu gosto não era como as que ele estava acostumado a realizar. Nesse caso, ele estava sendo levado como prisioneiro para ser julgado por César. No meio dessa viagem, aconteceu algo interessante, uma grande tempestade os atingiu e destruiu a embarcação. No início da sua jornada, Paulo e outros prisioneiros foram forçados a embarcar para Roma, sob a custódia do centurião Júlio. A navegação foi difícil desde o início, devido aos fortes ventos contrários. Apesar dos desafios, a tripulação decidiu continuar, ignorando o aviso de Paulo sobre o perigo de seguir em frente em condições tão adversas. A situação piorou quando uma enorme tempestade atingiu o navio, fazendo com que ele ficasse à deriva por vários dias. A tripulação, desesperada para salvar o navio, jogou a carga e alguns dos equipamentos ao mar. Durante esse tempo, todos a bordo perderam a esperança de sobreviver, enfrentando fome e exaustão extremas. Em meio ao desespero, Paulo se tornou uma fonte de conforto e esperança. Ele contou como um anjo do Senhor havia lhe assegurado que toda a tripulação sobreviveria, mesmo que o navio estivesse perdido. Paulo exortou todos a manterem a coragem e a confiança na promessa de Deus. Essa revelação e a atitude calma do apóstolo Paulo renovaram o ânimo da tripulação e dos passageiros. Finalmente, após 14 dias de luta contra a tempestade, os marinheiros perceberam que estavam se aproximando da terra. Eles tentaram encalhar o navio em uma praia, mas o navio bateu em um banco de areia e começou a se desintegrar. Os soldados planejaram matar os prisioneiros para impedir sua fuga, mas o centurião, querendo salvar Paulo, os impediu. Seguindo as instruções de Paulo, todos os ocupantes do navio chegaram à costa da ilha de Malta, alguns nadando e outros flutuando nos destroços do navio. Em meio às tempestades da vida, sejamos como Paulo, confiando inabalavelmente na providência divina, exercendo uma liderança positiva e encorajadora, trabalhando juntos em solidariedade e esperança para superar qualquer adversidade. Paulo servia ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que sabe tudo, por isso ele foi capaz de prever o futuro. Se estamos do lado de Deus, tormentas poderão vir, mas o nosso Pai, em seu amor, cuidará de cada um de nós. Amém.